Deixa eu só completar com uma ponta, só porque eu acho que é importante para mim, porque se eu não falar sobre isso o pessoal me mata, porque eu fui muito atacado, mas aí faz parte do jogo político, se é candidato majoritário, o Flávio também foi, sabe que você se expõe no nível que vem muita coisa boa e vem também do outro lado, vem o contra-ataque também, mas faz parte da democracia. A ideia do papel do prefeito, nós participamos de debates, vários debates, eu falava há 10 anos, mas o que cabe a cidade ajudar na contribuição da segurança pública? O prefeito não tem poder de polícia, o prefeito não pode dizer se a polícia vai ser de uma maneira ou de outra, você pode até discutir a guarda municipal, o Flávio fez muito isso também, mas enfim, uma das coisas que eu discuti, e é bom porque eu quero aproveitar para esclarecer, uma das coisas que eu falei, me perguntaram, mas o prefeito pode fazer alguma coisa? Eu falei uma série de coisas, o prefeito pode fazer uma série de coisas, o prefeito pode investir na guarda municipal mais próxima, pode trabalhar junto com o governo do estado em mapas da violência, e uma das coisas que todos os lugares do mundo, todos os lugares do mundo investiram, pega lá, onde que a violência foi reduzida, onde que melhorou os índices de segurança pública, e todos eles investiram, por exemplo, pela iluminação pública, eu apanho para caramba por isso, leva a lanterna, leva a lanterna, leva isso, leva aquilo, mas é óbvio, se você tiver que escolher um caminho para ir no Rio de Janeiro, e tem um caminho sem iluminação, porque a iluminação não é óbvio, você vai escolher a iluminação, é claro, é óbvio, que só iluminação não vai garantir a segurança pública, é evidente, evidente que não é só, ninguém está dizendo isso, você tem que ter iluminação pública, você tem que ter uma boa polícia, você tem que ter, enfim, todas as medidas de segurança pública, mas é claro, é claro que o prefeito, essa crise de segurança que a gente está vivendo, o prefeito tem que ser chamado, quantas vezes o secretário de segurança se reuniu com o prefeito nessa crise de segurança? Duvido, nenhuma, eu aposto, eu nem sei, mas eu aposto que não se reuniu nenhuma, é como se o prefeito não tivesse nada a ver, não pudesse ter nenhuma ajuda à segurança pública, e pode, o mapa da violência da cidade tem que chamar todo mundo, com todas as diferenças que existem, a gente pensa em diferentes, mas tem que ter a capacidade e a responsabilidade de sentar e de conversar, uma coisa é disputa eleitoral, a outra é responsabilidade republicana, a iluminação pública, e o Flávio concorda comigo, claro que eu tenho que investir na iluminação pública,